Olá, seja bem-vindo ao canal Roberto Araújo Construção Civil. Aqui os vídeos são feitos na intenção de ajudar as pessoas no seu dia a dia, em seus trabalhos domésticos, com todo o segmento em construção ou reforma. Inscreva-se e junte-se a nós. Perguntou, Roberto responde. Olá pessoal, nós voltamos agora com mais um vídeo. E é o seguinte pessoal, nós estamos fazendo aqui, vamos fazer um pequeno trabalho, que é colocar esse tubo de novo na posição. Ele estava chumbado, esse ponto de água estava para dentro da parede, onde ele não pode ficar para dentro da parede, até porque nós estamos colocando aqui um revestimento e ele tem ressaltado a parede aqui, pelo menos um centímetro. Por que isso aí? Para o recorte fazer o contorno em volta da conexão aqui e na hora que você colocar a sua torneira, ela não ficar dentro da parede. Certo, mas hoje nós vamos esclarecer a dúvida que muitas pessoas têm tido aí ao longo dos tempos. Então, surgiu aqui a oportunidade, vamos fazer um pouquinho de massa. Vamos lá. Olhem só como é que ficou essa massa aqui. Bem pastosa, boa para trabalhar. Agora vamos usar a nossa massa ali. E depois da massa pronta, pessoal, o próximo passo é isso que vocês estão acompanhando aí. Vai chumbando o tubo e fazendo de tudo para que a massa caia por trás dele, para não ficar em nenhum lugar sem preencher, para não correr o risco de trincar uma parede e seu tubo ficar bem chumbado. Deixar aqui uma pequena dica para vocês é o seguinte, toda vez que você chumbar cano assim na parede ou mangueira de energia, é importante que você bata primeiro a massa, aí depois você coloca o tubo para assim ela ficar chumbada na parede, e não ficar em lugar vago assim por trás dela, como vocês acompanharam aí. Agora, o próximo passo aqui é colocar na altura aqui, estou com um pedaço de revestimento, vou colocar ele um pouquinho mais alto, porque ainda vem argamassa na peça de revestimento. Vou colocar essa pedra aqui, lá atrás, que eu vou conseguir colocar na altura certa que eu preciso. Já está no local. Agora eu bato a massinha aqui, eu bato a massinha aqui, eu bato a massinha aqui, Então pessoal, quando vocês acompanharam aí esse passo a passo, deixando essas explicações para você chumbar um tubo na parede. Eu espero que você que assistiu esse vídeo aí tenha gostado, e a você que entrou aqui pela primeira vez, assistiu, também gostou, e se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, caso queira fazer parte da nossa família de amigos, aqui do canal Roberto Araújo Construção Civil, seja bem-vindo. Basta você clicar no botão vermelho aí abaixo do vídeo, inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações, e vídeo nosso toda vez que nós postarmos aqui. Gostou do vídeo? Deixa o seu joinha aí. Não gostou? Deixa um joinha assim mesmo, que ajuda a fortalecer o nosso canal. Até o próximo vídeo pessoal. Um abraço a todos. Fechamos o vídeo, mas vamos deixar aqui ainda uma explicação. O tempo de secagem para você passar o sarrafo, tirando assim todo o excesso da massa, vai depender da temperatura ambiente, ou do tipo de massa que você fez aí. Normalmente varia entre 10 e 15 minutos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto